Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vou conversar com vocês sobre a história do médico de guerra que é considerado por muitos como o melhor de todos os tempos. Eu vou falar de ninguém menos que Desmond Dawes. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão nos comentários, assiste aos outros vídeos dessa playlist e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo relacionado a armas, tá certo? Desmond Thomas Dawes nasceu em 7 de fevereiro de 1919, no estado da Virginia, nos Estados Estados Unidos. Era filho de William Thomas Dawes, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, e Bertha Edward Dawes, que pertencia à religião adventista do sétimo dia, e criou Desmond com base na doutrina de não violência e do vegetarianismo. Ainda adolescente, começou a trabalhar em uma empresa madeireira da cidade, para poder ajudar financeiramente a sua família durante a grande crise econômica no mundo que começou em 1929. Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial já iniciada, ele abandonou seu emprego de marceneiro no estaleiro da cidade de Newport News, ainda em Virgínia, e resolveu se apresentar ao serviço militar, sendo enviado para o treinamento de combate. Chegando nesse campo de treinamento, que era no Fort Jackson, localizado na Carolina do Sul, Desmond informou que se recusava a matar um soldado e até mesmo a segurar em uma arma, por conta das suas convicções religiosas, o que o caracterizava como um objetor de consciência. Ele preferia ser chamado de cooperador com consciência, junto ao exército, mas o pedido foi negado, sendo ele assim, de fato, classificado como um objetor de consciência. Para quem eventualmente não saiba, um objetor de consciência é uma pessoa que segue princípios morais, éticos ou religiosos de forma que esses princípios são incompatíveis com o serviço militar, que naturalmente se trata de uma instituição combatente. Por causa da sua crença religiosa, Desmond seria cortado das forças armadas através de um procedimento conhecido como Sessão 8, que é a dispensa do serviço militar devido a algum problema psicológico que impede o indivíduo de servir a uma força de combate. A dispensa pela Sessão 8 também ocorria para pessoas que não fossem heterossexuais. Acontece que Doss queria muito servir ao seu país, e mesmo sob a descrença e perseguição dos seus companheiros de pelotão, pediu para fazer parte da equipe de socorristas de campo, participando de todo o treinamento inerente a essa função, exceto a parte de manusear armas. Ele quase enfrentou a corte marcial por causa da desobediência de ordens relacionadas a se armar, mas ainda assim queria ser útil e contribuir para os esforços de guerra. Desmond participou de três batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira delas foi em julho de 1944, que é a Batalha de Guan, localizada nas Ilhas Marianas. O confronto durou 20 dias, e mesmo sendo relativamente curto, Doss conseguiu fazer o resgate de diversos soldados feridos debaixo de fogo cruzado, em situações onde normalmente os demais médicos não iriam se arriscar. Ele repetiu a mesma performance diferenciada durante a Batalha de Leite, que aconteceu no arquipélago filipino de Visayas, e durou de outubro de 1944 até março de 1945. Por fim, teve a terceira e mais devastadora batalha que Desmond Doss participou, que foi a Batalha da Ilha Japonesa de Okinawa. O confronto durou de abril até junho de 1945, mas Doss participou dela de 29 de abril até 21 de maio, ou seja, 22 dias no combate que envolveu mais de 790 mil soldados aliados de um lado contra 96 mil soldados japoneses do outro. O grande feito de Desmond nessa ilha aconteceu durante um enfrentamento em uma área chamada pelos soldados aliados de Scarpa Maeda, ou então Kumhexol. Os soldados aliados precisavam escalar um barranco com quase 15 metros de altura para continuar avançando, mas muitos deles foram feridos lá em cima, sem possibilidade de retornarem sozinhos para a parte baixa e segura onde ficavam os demais soldados que ainda não tinham escalado o barranco. Mesmo desarmado e com soldados japoneses prontos para o combate na parte alta da Scarpa, Doss conseguiu salvar entre 50 e 100 soldados aliados. Além disso, alguns historiadores afirmam que Desmond também salvou soldados japoneses. Durante esses 22 dias que ele ficou em Okinawa, salvou outras pessoas além desses soldados do Kumhexol, sendo ferido por 4 vezes em momentos diferentes nessa ilha. O ferimento que o retirou de combate definitivamente foi um tiro de um sniper japonês que acertou o braço esquerdo de Desmond, causando uma fratura grave, obviamente fazendo com que ele tivesse que ser retirado do fronte em 21 de maio de 1945. Depois que recebeu alta no hospital, ele foi dispensado do combate e tentou retornar ao seu ofício de marceneiro, mas o dano sofrido no braço foi grande demais, e isso o acabou impedindo de trabalhar com marcenaria. Em 1946, ele foi diagnosticado com tuberculose e ficou em tratamento por 5 anos e meio sob os cuidados do exército americano. Infelizmente a doença trouxe complicações, e ele precisou tirar um dos pulmões e 5 costelas. Ainda em função do tratamento contínuo que recebia, pois sua saúde andava bastante debilitada, Desmond sofreu uma overdose de antibióticos, que fez com que ele ficasse totalmente surdo em 1976, voltando a ouvir em 1988, graças a um implante cocleá que foi inserido cirurgicamente. Doss era casado com Dorothy Pauline Schutte desde 1942, e eles tiveram um filho, Desmond Doss Jr., que nasceu em 1946. Eles viviam em uma fazenda no estado da Geórgia, até que em 1991, Dorothy morreu em um acidente de carro. Em 1993, Desmond se casou novamente, dessa vez com Francis May Daman. Desmond Doss morreu em março de 2006, aos 87 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. Sua esposa Francis morreu 3 anos depois. Por toda sua contribuição na segunda guerra mundial, ele recebeu várias condecorações, dentre elas o distintivo de médico de combate, a medalha da campanha pacífico-asiática, a medalha do coração púrpura, a medalha de boa conduta do exército, a medalha da campanha americana, a medalha da liberação das filipinas, a medalha da estrela de bronze e, por fim, a maior condecoração militar dos Estados Unidos, a medalha de honra. Desmond foi o assunto principal em alguns livros biográficos, dentre eles The Unlikely Hero, Desmond Doss, Conscientious Objector, Redemption at Hacksaw Ridge e The Birth of Hacksaw Ridge. Aqui no Brasil, o livro mais famoso sobre a história de Desmond se chama Soldado Desarmado, o herói que resgatou até o último homem. Além disso, ele também teve um filme em sua homenagem, chamado Hacksaw Ridge, dirigido por Mel Gibson, que aqui no Brasil foi renomeado, se chamando Até o Último Homem, que inclusive foi indicado em seis categorias pro Oscar de 2017, ganhando duas delas como Melhor Edição e Melhor Mixagem de Som. Uma divergência de informação que aparece no filme é que o dano que retira Desmond de combate foi na perna direita, mas, segundo todos os registros oficiais, o ferimento que o retirou do front, conforme dito aqui, foi no braço esquerdo, tá certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!